Olá pessoal, me chamo Rafael e no vídeo de hoje nós vamos ver mais um conteúdo gramatical do edital da IAN. Eu tô fazendo uma playlist aqui no canal com vídeos ensinando a gramática que vai cair no edital da prova da IAN, Aprendiz de Marinheiro, tá? O tema hoje é o Dare Be, mas antes de ir pro vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Então pessoal, o tema Dare Be é o seguinte, nós vamos trabalhar ali com o verbo To Be, então você precisa saber a forma dele do presente e no passado. No presente nós vamos usar com o Dare duas formas, o Is e o Are. O Is vai ser com ideia de singular, o Are com ideia de plural. Vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo está na forma afirmativa. Eu coloquei cada exemplo com uma forma. Afirmativo é o primeiro, negativo é o segundo e interrogativo é o terceiro. Na primeira afirmativa nós temos There is a boy reading a book under a tree. Então nós temos Há um menino lendo um livro embaixo da árvore. Na afirmativa eu uso There is no singular. A negativa nós temos There is not water in the jug. Não há água na jarra. Nós poderíamos usar There is not ou there isn't. Juntar o Is com o Not. E o último exemplo é a forma interrogativa. Is there a taxi here? Há um táxi aqui. Então essas foram as três formas no singular, usando o There is. Afirmativa, negativa e interrogativa. Agora nós vamos para o plural. O There are Que é Há ou Existem. O A com o sentido de Existir não tem plural em português. Então nós temos que usar o A ou Existem. Primeiro exemplo na afirmativa There are children playing ball. Há crianças jogando bola. Segundo exemplo na negativa There are not water on my shirt. Não há botões na minha camisa. E o último exemplo na interrogativa Are there many stars in the sky tonight? Há muitas estrelas no céu Essa noite. Esses Exemplos, pessoal, com There is e There are São no presente. No simple present, tá? No simple present o verbo to be vai ser Am, Is ou Are. Então aqui nós só vamos usar com o There, o Is e o Are no presente. Agora, pessoal, nós vamos ver o There be, só que no passado. No passado ele também terá duas formas. Was e were. A primeira forma, There was, que é para o singular. A tradução Existia ou Havia. Primeiro exemplo. There was a party I discussed yesterday. Havia uma festa na escola ontem Ou houve uma festa na escola ontem. There was not sadness in my life. Não havia tristeza na minha vida. Aí aqui nós temos There was not Ou there wasn't. As duas formas estão certas. Você pode colocar Was not separado Ou juntar Wasn't. E o último exemplo Interrogativo Was there good music at the party? Havia música boa na festa? Agora nós temos o There were. O were vai ser plural. Então nós temos Existiam Ou Havia. Lembrando O Havia No sentido de existir Não vai ter plural. Então eu não posso falar Haviam Se for o sentido de existir. There were two tigers at the zoo. Existia dois tigres no zoológico. There were not nice people at the party. Não havia pessoas ilegais na festa. Afirmativa Negativa E aqui também nós podemos fazer Were not Ou weren't Juntar o were com o not. Ok? Were there famous people at the party? Havia pessoas famosas na festa? Então aqui pessoal Nós temos o Singular no passado Plural no passado. There was E there were Agora pessoal Nós vamos exercitar Aquilo que nós aprendemos Com there be Tá? Lembrando que there be There is E there are São no presente There is singular There are plural There was E there were É passado There was Singular There were plural Agora faz o seguinte Dá pausa no vídeo Tenta resolver essa questão aqui E já já Eu volto E a gente resolve junto Então você já deu pausa E já resolveu Agora vamos conferir o gabarito Primeira frase For movies in her town Movies aqui É cinemas Tá? Nós vamos traduzir como cinema Então For movies in her town There is Ou there are Primeira coisa que a gente tem que perceber É o seguinte Eu tenho um numeral aqui For Quatro Então não pode ser there is Tem que ser There are Porque é plural Então Há quatro cinemas Na cidade dela Segundo exemplo A bank nearby Is there Ou there is Aí já fica um pouco confuso Porque Is there E there is É singular E aqui Eu tenho O artigo A aqui Quer dizer Um Uma E ele é usado Quando a palavra Que vem depois Tem som de consoante Então Bank Tem som de consoante Aqui pessoal Nós temos que ver Que é uma interrogativa Quando é interrogativa O verbo To be bem na frente Então vai ser Is there Ok? Terceira frase Beautiful girls At the club Last night Aqui nós temos There are Ou there were Primeira coisa Que a gente vai perceber É que Beautiful girls É plural Então pode Tanto ser O there are Conto o there were Mas aí a gente Olha mais um pouquinho A frase E achamos o Last night Noite passada Que é um marcador De tempo Ele marca o passado Noite passada Se é passado Então pode ser There are Tem que ser There were Então There were Beautiful girls At the club Last night E por último A Japanese girl In my school Last year Aqui eu tenho Aqui eu tenho Novamente Que é o Um ou uma Que é usado Quando a palavra Que vem depois Tem som De consoante Se tem um Um ou uma Eu já sei que é singular Então posso usar There is Ou there was Aí nós temos que analisar Novamente a frase Até o final Aí no final Eu encontro O last year Ano passado Se foi ano passado Então não pode ser presente There is Só pode ser There was Pessoal Essa foi a nossa aula De there be Tá Se vocês gostaram Deixa o like no vídeo Se ainda não é inscrito No canal Se inscreva E é isso pessoal Nos vemos no próximo vídeo